Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Seja bem-vindo. Meu nome é Sidney. Como hoje, um dia tão especial, eu não poderia deixar de fazer sua homenagem àquelas entidades maravilhosas de nossa Umbanda, que são os pretos velhos. Tá certo? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essa entidade e contar dois casos que me aconteceram no terreiro, que foram engraçados ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo me tocou a fundo, né, nos seus ensinamentos. Primeiro, são entidades de uma paciência invejável. São entidades de humildade, que apresenta a humildade que deveríamos ter, né, perante nossos irmãos. São entidades que têm uma fé absoluta em nosso pai Oxalá. São conhecedores das ervas, até porque não existiam muitos medicamentos na sua época, né. São verdadeiros mandingueiros, quebram qualquer tipo de trabalho, demandam, amaração com a sua magia. E são os nossos conselheiros espirituais, né. Quem nunca pede orientação ao preto velho. E o caso que eu vou lhe contar são dois casos curtos, tá, gente? Mas que me marcou. Pode ser simples, mas por aí eu entendi a mensagem deles. Estava tendo um surto de pessoas gripadas, doentes do terreno, né, e teve a gira de preto velho. A maioria dos médios estavam, alguns estavam tossindo, outros estavam com pipados espirrando, com o nariz estilando, né. E aí, fui tomar a bênção de uma dessas pretas velhas. Ela olhou pra mim e falou, filho, vocês estão tudo pôde. Aí eu comecei a ir. Falei, por que, vó, não tudo pôde? Então, tudo pôde. Vocês aprendem as ervas. Nós ensinamos como fazemos os chás, os banhos que vocês devem tomar. E vocês continuam tomando veneno. Vocês são um bandista farsa. Isso foi um dos alerta. E eu havia prometido um cajado pra um dos preto velho, né? Em toda gira de preto velho, eu esqueci de levar. Um cajado simples. Se precisar comprar, eu iria na mata, né, conseguiria um pedaço de goiabeira. Poderia fazer o cajado pra ele muito simples. É uma coisa muito rápida. Mas por três giras, quando eu chegava, eu ia tomar a bênção com ele. Aí eu pedia a goi. Falei, goi, meu vô, porque eu esqueci de trazer o seu cajado, o que o senhor me pediu. Depois dessa terceira vez, ele só olhou pra mim e falou assim, filho, não se preocupe com isso. Quando tocar em seu coração, você há de trazer o cajado pra esse negro velho aqui. Vou contar uma coisa pra vocês, meus amigos. Eu passei a semana toda lembrando, fui, busquei, preparei, trabalhei ele, coloquei o terço e fiquei doido pra chegar a gira de preto velho pra poder entregar. Então foi uma forma... Quando ele me disse isso, foi pior do que ter me dado uma bronca, né? Então eu agradeço demais essa entidade, tenho muita fé nos pretos velhos, como em todas as entidades de Umbanda, mas eu tenho um respeito enorme pelos pretos velhos, pela sabedoria, pela calma, pela inteligência, sabe? De saber nos cobrar sem precisar nos humilhar. Então salve todos os pretos velhos de Umbanda, adorei as almas, vou fazer um ponto. Fazer, não, vou cantar um ponto pra vocês aqui do preto velho, em homenagem a esse grande dia e a essa grande entidade que são os pretos velhos. Salve os pretos velhos, adorei as almas. Adorei as almas e as almas me atenderam Adorei as almas e as almas me atenderam Eram santas as almas lá no cruzeiro Eram santas as almas lá no cruzeiro Cajueiro meu, aonde nasceu Jesus Cajueiro meu, aonde nasceu Jesus Ó Virgem Imaculada, reza ao pé da cruz Ó Virgem Imaculada, reza ao pé da cruz Obrigado, meu irmão E se você gostou do vídeo, gostou do canal, acompanhe a gente Deixe seu joinha, deixe um like Se inscreva no canal E vamos, cada vez mais, elevar o nome dessa nossa Umbanda maravilhosa Dessas entidades maravilhosas Desses guias espirituais que nos protegem tanto Tá ok? Fica aquele meu axé, salve suas forças E até o próximo vídeo Axé E até o próximo vídeo